Em relação a Oswaldo Pacheco, não há prova, nenhuma, nenhuma prova colhida em juízo. Condenar alguém com base apenas nessa confusão arrancada e a prova dito. Esse homem apareceu em juízo ainda cheio de etimógenos, apareceu em juízo com feridas impressionantes. Então, quem é que fez essas etimógenos? Quem é que praticou essas estruturas? Esse homem é preso e incomunicado. Não é possível que vossa excelência possam aceitar essa afirmação numa confusão arrancada nessas condições, como sendo provas. Não, senhor Dino. Não é possível que isso continue a perdoar neste país. Não, senhor Dino.